O governo municipal de Confresa, na última sexta-feira, entregou 300 títulos definitivos aos moradores do bairro Genoveva e Tropical. Quem recebeu os títulos ficou feliz e já pensa em fazer empréstimos para reformar sua casa. Eu não esperava isso, então quando eu cheguei, tinha que fazer o título de terra, eu achei muito importante, um trabalho excepcional. Sonho da casa própria, com esse título eu posso fazer o financiamento da casa, entre outras coisas. A diretora da regularização fundiária do município fala da importância de titularizar os moradores. Esse ato hoje aqui no Santa Genoveva e os moradores do Jardim Tropical vem proporcionar segurança de vidas, cidadania, segurança jurídica para todos os moradores desse setor. Hoje ele sai da condição de meros moradores que têm apenas a posse da sua área para se tornarem moradores onde possuem a sua matrícula, a sua escritura do seu lote. E essa é uma conquista da gestão do município de Confresa, junto com todo o apoio dos deputados e senadores que têm apoiado o prefeito Rônio, junto com o governador do estado, para que hoje se concretizasse a entrega do título aqui no Santa Genoveva e Jardim Tropical. O prefeito explica que é o momento de felicidade ao entregar os títulos aos moradores e que está trabalhando para regularizar na zona rural. O que significa tanto é realmente ter a propriedade daquele lote. E nós, quando fala nós, tanto o poder legislativo quanto o secretário, o prefeito e a vice-prefeita, trabalhamos para realmente dar esse resultado. Foi quase 300 títulos entregues para o bairro Santo Genoveva e também para o bairro Tropical. É com muito orgulho que eu falo isso para a população. E tem muito mais a ser entregue. Setor Vila Nova, Setor Vitória e os demais bairros. Estamos trabalhando fortemente também em relação aos títulos na zona rural. Temos apoio fundamental para que tudo isso está acontecendo.